Hoje, quinta-feira da décima quarta semana do Tempo Comum, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 104, 105, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz Ordenou então o rei que o libertasse. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiram. Fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiram. Durante esses dias, a liturgia da palavra está acompanhando a vida de José do Egito. Uma história fantástica que todos nós, de uma forma ou de outra, conhecemos. E o Salmo de hoje é responsorial, quer dizer, é uma resposta à liturgia da palavra que está acompanhando aqui a vida de José do Egito. E quando acompanhamos a vida de José do Egito, nós vimos duas coisas. Primeiro que ele prefigura Jesus, porque José do Egito foi vendido pelos irmãos por 30 moedas de prata, como Jesus também foi vendido, e depois ele se torna instrumento de salvação para os seus irmãos. Assim como Jesus que foi vendido por Judas, morto por cada um de nós, por causa dos nossos pecados, e a sua morte tornou-se causa de salvação. Mas José do Egito também prefigura outra figura do Novo Testamento, que eu gostaria de centralizar hoje, pelo próprio nome, José. José prefigura São José. Deus sempre falava com José do Egito por sonhos. E José do Egito interpretava a vontade de Deus através de sonhos. São José é aquele que Deus também, por meio de sonhos, vai falando com ele e ele vai obedecendo. José, em todos os momentos, desde a casa do pai dele, mesmo ele sendo mais novo, ele cuidava, ele administrava. Depois, quando ele foi preso, ele administrou a prisão. Depois ele se tornou o administrador de todo o Egito. São José se tornou o grande administrador de Deus. E o que Deus deu para São José administrar? Os seus maiores bens. Primeiro, o seu próprio filho, Jesus Cristo. E a sua mãe, a Virgem Maria. Os maiores bens que nós temos, que nos foi dado, foi confiado a São José. São José era aquele que o menino Jesus obedecia e que a vontade de Deus na Sagrada Família era feita por meio dele. A Virgem Maria em tudo obedecia a São José, porque Deus sempre se dirigia a São José para que o designo dele se realizasse na Sagrada Família. Por isso, no dia de hoje, eu convido a você, de uma forma toda especial, a confiar naquele que Jesus, na verdade, naquele que o pai confiou Jesus e a Virgem Maria. confia a ele, a São José, as suas preocupações, os seus projetos, a sua vida, a sua família. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofa do Salmo 104 e 105, que diz Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Amém. 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 Amém.